Oh Tiringa, o que que tu está aprontando aí agora? Isso é o que? Rapaz, aqui é para eu fazer um, tapar um buraco que tem ali. Buraco? É. Que buraco? Buraco que tem aqui não, coisa aqui, tem um fume dele da peça e eu vou fazer um barro que eu quero tapar ele, mas eu ver como é que ele vai sair agora. Tu já está com maldade? Oxe, não é maldade não, porque... Se você botar a venda dentro, bota os bichos com medo, bota umas coisas. Eu lembrei de um negócio aqui agora, eu vou entrar aí dentro. Para aí um pouquinho, que eu lembrei, nós vamos brincar de um negócio aqui. Eu lembrei de um negócio aqui, que eu... Espera aí, dê licença aqui. Tu sabe brincar de pá ou ímpar? Hã? Tu sabe brincar de pá ou ímpar? Pá ou ímpar? Sim. Brincar, pá ou ímpar? Você não sabe brincar assim? Pá ou ímpar? Não, vai explicar como é. Nós vamos brincar assim, ó. Pá, eu ganho. E ímpar você perde. Entendeu? Pá, eu ganho. Ímpar você perde. Aí você faz assim. Ou você bota um dedo, ou você não bota nada. Aí nós vamos desenrolando. Vamos, vamos. Aí ganha o que aí? Ganha barro na cara. Melar a cara do barro? Melar a cara. Eu vou enfiar a sua cara no barro e se você ganhar, você vai enfiar a minha cara no barro. Então, está feito. Bora. Tu ganha? Não, eu tenho. E se tu perder, eu não vou enfiar a sua cara no barro? E se você perder também, eu não enfio a sua? Enfia. Após, pronto. Vamos embora. Está pronto? Está pronto. Eu já nasci pronto. Já nasceu pronto? Oxe, está eu que tenho nada com isso. Após, vamos embora. Bora. Como é a coisa aí? A coisa aqui é assim. A coisa aqui é assim. Bora. Como é a coisa aí? Como é? Pá, eu ganho. E ímpar você perde. Fica mais para lá. Nós vamos ficar de frente um para o outro aqui. Isso aí, ó. Entendeu? Mas você tem que ficar igual eu estou, porque eu vou enfiar a sua cara no barro. É. Se você perder. Homem, pega até esforçar e bota aí no canto. Olha. Ó. Você vai fazer assim. Ou você bota um dedo, ou não bota nenhum. Isso aí. Quando a gente fizer assim, aí você bum, ou põe um ou nenhum. Pá, eu ganho. E ímpar você perde. Entendeu? Isso aí. Pá, eu ganho. E ímpar ele perde, galera. Entendeu? Bora lá. Agora. Bora sim, bora. Pá, eu... Então vamos. Agora. É, bora. Bora. Eu vou arriscar. Bora. Mas eu estou vendo que aí está... Mas bora. Eu já dei a palavra. Bora. Como é? Você tem que fazer assim, aí você bota ou um ou zero. Sim, aí... Bora. 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 Pá. Eu ganhei. Deu pá, ó. Um, dois. Dois é pá. Ah, e quanto é com o meu, é? É, é. Um de cada. Um mais um, dois. Dois é pá. Eu ganhei. Vem cá. Chega cá. Fala porra. Deixa eu inaugurar. Tu é doido, homem. Bora, pois, bora. Eu já estou fodido. Bora. Bora. Bora, bora. Não é morte de casa não. Já estamos conversando. Bora. Bora. Ímpar. Tu perdeu. Hã? Tu perdeu. De novo? Ah, gente. Eu perdi de novo nessa porra. Você está me roubando. Como é aí que eu vou ganhar nessa porra? Oxi. Quando? Hã? Não, aí tem roubo aí. Tem roubo. Tem roubo. Mas pá você ganha. Isso. E ipa? Você perde. Aí eu vou ganhar o quê? Onde é que eu vou ganhar? Eu estou ganhando o quê nessa porra? Você perdeu uma e eu ganhei outra. E eu vou ganhar quando é que eu vou ganhar? Porque se você ganhar pá, e eu perco o ipa. E eu vou ganhar o quê? O que é que eu ganho? Mas você já está me devendo. Você pode me meter a cara aqui também. Bora, bora, bora. Bora. Bora, bora. Olha, eu tome. Eu tome, seu prato. Oxi. É? Não, pode não, pô. Você vai me lascando? Ah, pô. Vamos de novo agora. Pá eu ganho e ímpar você ganha. Hã? Pá eu ganho e ímpar você ganha. Vamos continuar Oxi. Pá eu ganho? Não. Pá eu ganho e ímpar você ganha. Agora está certo. E aí como é que vai dar ímpar? Vamos fazer quando você... Se der um, dá ímpar. Você ganha. Se der zero, ou você botar um e é um, eu ganho. Se você botar zero e eu zero, eu ganho. Se eu botar um e você botar zero... Vai, eu não vou roubar não. Vamos. Pá eu ganho e ímpar você ganha. Bora. Bora. Pronto, deu pá. Um mais um é dois. É pá. Eu ganhei. Pronto, está bom. Ah, pois chega. Aí agora, bora de novo. Ah, não acho graça não. Aqui não tem negócio de achar graça não, porra. Mas bora. Bora. Agora se der ímpar você ganha. Vamos trabalhar. Bora. Filha da puta. Você se arrombou, não foi? Você agora vai me pagar o meu carro, agora que eu comeu, viu? Seu pé. Vai, tome. Aê. Êê. Tome. Filha da puta. Filha da puta uma porra. Por favor que meu botei em barro. Barro de novo. De novo? Bora, bora. Só para quando não aguentar mais. Pronto. Bora. Filha da puta, ganhou de novo. Bora. Chega aí. Chega lá. Você se lasca também. Bora de novo. Bora, bora. Filha da puta, ganhou de novo. Bora. 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 Ganhei, arrombado. Venha cá agora. Agora você me roubou. Roubou depois de três. Foi um montão da porra. É porque você ficou puxando. Você ficou puxando. Bora, bora. Bora, bora. Bora. Ganhei de novo. Oxe. Ganhei dois é para eu ganhar. Chega. Corre porra. E não fica puxando não. Bora. Vamos, bora. Filho de rapariga, ganhou. Oxe. Eu vou. Vai aqui. Agora vem a cara. Chega, vamos. É, vamos. Olha. Vou logo gravizar. Vamos fazer, vamos fazer. Nós não estamos no jogo. Certo. Vamos fazer um jogo sem roubo. Você com você é um roubão, viu? Roubão? É, você é roubão. Com você. Oxe, pau. Você ganha aí. Após, bora, seu negro fresco. Após, bora. Filho de rapariga. Oxe. Ah, filho de rapariga um caralho. Vem cá. Olha. Está vendo aí? Está vendo aí? Filha da pau. Está bom. Na hora que eu me pegar, vou botar para lascar também. É? Na hora que eu me pegar também, bota para roubar. Então, bora, bora. Bota para lascar. Chega. Chega, papai. Ai, porra. Você... Você só... Bora. Bora de novo. Eu, você só faz uma. Bora. Você já está me roubando. Bora. Filho de rapariga. Bora. Agora... Ai. Ai. Está vendo? Está vendo, seu pé? Você está com gracinha. Não é, gracinha não. Está com gracinha. Gracinha não. Gracinha não que... Só é uma vez. Vai pegar melhor. E da porra. Bora. Bora. Chegue. Bora. Ah! Espera aí. Espera aí, rapaz. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Bora. Bora. Toma. Toma. Toma aí. Toma. 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 Filha da puta. Toma aí. Toma. Toma aí. Toma também. Está bom. Chega, eu não aguento mais. Tempo. Tempo. Tempo.